E aí galera, beleza? A gente tá aqui mais uma vez no canal. Eu tava esse tempo todo sumido porque tava sem celular pra gravar. E eu gravo pelo saldo do Fábio. E ele tava muito ocupado esses dias. Porque ele é aquecendo. E a gente vai gravar um vídeo hoje. O vídeo vai falar sobre... Vamos fazer, né? Não vai falar. A gente vai fazer o movimento 540. Espero que vocês gostem. E vou tentar, né? Tentar. Porque ainda não sei. E é isso. Let's go. After my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own. Put you on this golden throne. But I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I'll become a little stronger now. A little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've learned to never help you out. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out. Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've learned to never help you out. You cashed in on my promises. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.